O reencontro Você não pode fazer estar aqui Ela vai ficando louca longe de você O sentimento é cada vez mais forte Eu tô aqui disposto a tudo É enfrentar qualquer um pra conquistar o seu amor O tempo não apaga uma promessa de amor Adrien, eu te amo Mas vai ter que enfrentar muitas barreiras Se a minha mãe souber que você tá aqui Nesta quinta, uma e quinze da tarde Posso saber onde você está? Esmeralda Esmeralda